Olá, eu sou velho, mano. É, descer tudo, só o sangue, vai. Tira cá, se a gente estiver escorregando. Não, já o coça. Eu sou velho, vou tentar. E o que é? Tio, eu vou fazer. Tio, vamos lá. Tio, vai, Mariluano. Nossa. Já não estou nem mentindo, né? Tem aquela bolinha ali. Missão 3, concluída.